O Charles tem dois aninhos e foi com o papai tomar a vacina e preencher mais uma vez a sua caderneta de vacinação que olha só que beleza, está bastante preenchida, inclusive com a vacina BCG que protege contra formas graves de tuberculose Como ele é uma criança, a gente não tem muito a comunicação, não saber as vezes que ele está doente e a gente procura se precaver antes para poder não ter nenhuma doença Uma notícia tem preocupado profissionais que trabalham na vacinação É que o Ministério da Saúde emitiu um comunicado que a vacina BCG, que é a primeira dada para os bebês recém-nascidos está em falta no laboratório e essa falta já chegou no estado, nas principais maternidades públicas É uma vacina que é produzida no Rio de Janeiro e a Anvisa paralisou um período para modernizar e equipar melhor a fábrica de vacina Só tem essa fábrica de vacina BCG no Brasil e o próprio Ministério da Saúde informou que está tendo dificuldade de comprar a vacina BCG fora Brasil São as consequências da pandemia também O problema é geral, o desabastecimento ocorre também em outros estados e se deve a redução em 50% do envio de doses aos estados pelo Ministério da Saúde Mas tudo indica que a produção volte ao normal em setembro A vacina BCG no abastecimento desde esse mês passado foi reduzida a números muito pequenos Por exemplo, o Ministério da Saúde mandou apenas 500 doses A gente faz mais do que isso, porque a gente tem uma população de nascido vivo e de criança elevada Então a gente tem a rede privada também tem a vacina BCG De formas que a gente solicita que as mães continuem priorizando a vacina BCG Porque a tuberculose ainda é problema de saúde pública nesse país E a vacinação feita nesse período é uma vacinação tranquila, não traz problemas Então é importante que esse abastecimento ocorra o mais rápido possível O Ministério da Saúde está afirmando que para setembro e outubro O aporte, o abastecimento da vacina deve ser regularizado O que é que a gente tem a vacina?